Pre-pre-pare A partir de agora o show vai começar Balance no A, no V, no C Balance com o bebê Você precisa conhecer bem, meu é o prazer Meu corpo no teu corpo bem cortado Muito louco e apaixonado Caminhando lado a lado, firme e forte com você Você, minha deusa, minha luta Minha dor de tiração Vem dançar comigo, vem Minha paixão Dance, balance, dance Dance, balance, dance Dance, meu bem Vem, eu estou com você Domingo, domingo legal Baila, bequinha, baila, bequinha Baila, bequinha Baila, bequinha, baila, bequinha Baila Baila Pois, maluco, a lua brilha no teu corpo Me sentei com meu desejo Ai, ai, bequinha Quem é todo dessa nega? Falou sem lhe ser Essa nega Feche o gosto de corpo e vencer O teu cabelo não nega, nega Eu não vou negar Vou cair no teu abraço E no teu quadrinho Vou me rejebrar Baila, bequinha Baila, bequinha Baila, bequinha Baila, bequinha Vai lá Pois a luz da lua brilha no teu corpo Entendei o meu desejo, ai, ai, mequinha Vai lá, mequinha, vai lá, mequinha Vai lá Pois a luz da lua brilha no teu corpo Entendei o meu desejo, ai, ai, mequinha Quem é dono dessa nega, por favor, vem me dizer Essa nega tem que ser o custo que vou entender O teu cabelo não nega, nega, eu não vou negar Vou cair no teu abraço e no teu quadro vou me reembrar Vai lá, mequinha, vai lá, mequinha, vai lá Vai lá, mequinha, vai lá Vai lá, mequinha, mequinha, vai lá Baila, mequinha, vai lá Baila, mequinha, vai lá Vai lá, mequinha Baila, mequinha, baila, mequinha Baila, mequinha, vai lá, mequinha, vai lá, mequinha Tanto a luz da lua brilha no teu corpo Entendei o meu desejo, ai, ai, mequinha Baila, mequinha, vai lá, mequinha Baila, mequinha, baila, mequinha Vaila, mequinha, baila, mequinha, vai lá Aplausos Aplausos